Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui no quarto da Rafaela, ela tá aqui do meu ladinho, então provavelmente vocês vão ouvir ela aí. Eu vim mostrar pra vocês a Petty Box de Júlio! Gente, está incrível a Petty Box de Júlio. Eu achei linda, super criativa, é uma caixinha interativa, eu achei ótimo. E pra quem já nos segue há um tempinho aí e sabe que nós somos parceiros da Petty Box, você vai ter 10% de desconto usando o nosso código que é o ED10, tá bom? Então vou mostrar pra vocês. Vê lá o que você vai fazer com isso. Olha o que que ela pegou, gente, a babá. Bom, então eu vou mostrar pra vocês como que é a caixinha, tá? Eu já abri, porque eu não sei se vocês já perceberam, ultimamente eu não tenho conseguido controlar a minha ansiedade e eu tô abrindo as coisas que chegam aqui em casa e só depois eu mostro pra vocês. Mas eu acho que vocês me entendem, né? Bom, então eu vou mostrar pra vocês a caixinha. Veio bem pesada, porque tem muitas coisas aqui dentro. Olha que linda que é, gente. Ó, eu tirei a tampa pra mostrar pra vocês como que é. Gente, é tipo fazendinho, sabe? Um desenhinho. Aí aqui nas bordas tem patinhos, coa, coa, coa. Aí tem a galinha, o galo, cocoricó, popopó. Tem a vaquinha, gente. Fala muuuu. E o porquinho, gente. Roink, roink, roink. É a coisa mais linda, gente, essa caixa. Linda, 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 linda. Bom, e ela é dura, né? Acho que todos vocês já sabem. É uma caixa, tipo assim, só a caixa já é um bairro de um presente, na minha humilde opinião. E aí, abrindo aqui, ó, veio uma cartinha que eu não li ainda. Eu vou ler aqui agora com vocês. Clube Petite. Olá, a Petbox veio te apresentar mais uma super novidade. E você está recebendo essa coroa, que é essa aqui, gente. Ó, que linda. Tipo uma presilha, assim, né? Que põe assim. Vou fazer o vídeo com a coroa. E você está recebendo essa coroa como presente para simbolizar este lançamento. Apresentamos a você o Clube Petite. Um clube exclusivo que traz muitos benefícios para todas as nossas mamães e para você também. Agora, você pode acumular pontos, que são as coroas, de diversas formas. E estes pontos se transformam em compras em nosso site. Que legal! A cada 20 coroas, equivalem a R$1,00 para você fazer compras lá no site. Aí, ele fala aqui para entrar no site e conferir todos os benefícios e regulamentos do Clube Petite. Legal! Então, a cada compra que você faz, você acumula pontos para você reverter em mais compras. Muito, muito, muito legal! Então, estou eu aqui com a minha coroa, me achando a rainha, que é a princesinha e a Rafaela. Então, vamos lá mostrar o que veio este mês no Petite. Veio uma coisa que eu amo, que ultimamente eu tenho encontrado muito. Vocês sabem, vão se identificar. Que é babador. Esse babador aqui, ele é da marca... Bom, Filhotes Floresta, não sei se essa é a marca. Ah, não, a marca é essa aqui, ó. Minas Rei. E ele é 100% de algodão e tem forro de PVC, ou seja, tipo, ele é impermeável, o que é ideal. Já falei isso em um vídeo para vocês, que babador de pano é terrível, porque o babador molha e acaba transferindo para a roupinha da criança, né? E quando ele é impermeável, não. Então, muito bom. Veio um babador, coisa mais linda. Um elefante e um rinoceronte. Lindo, lindo. Aí veio também, ó... Esse tipo um kitzinho para a introdução de talheres na alimentação da criança. Eu achei muito legal. Eu já falei para vocês em alguns vídeos que quando você se cadastra para você comprar a sua peti, você responde um questionário. E nesse questionário você identifica se você é gestante, se você já é mamãe, qual a idade do seu filho, se é menina, se é menino. E as caixinhas vão vindo de acordo com o seu formato, o seu padrão aí de família, tá? Então, por exemplo, a Rafaela começou a introdução alimentar, né? Ela já está com nove meses. E daqui para frente, eu vou ter que começar a introduzir, tipo, o copo aberto para ela, talheres mais para frente, né? Então, isso aqui são talheres adequados para fazer essa transição, né? Para fazer a introdução de talheres. Então, é muito bacana. Aí aqui atrás ele fala assim... Ondulações presentes na ponta dos talheres são ideais para as crianças que ainda não possuem prática para pegar os alimentos. Então, ele é, tipo, todo anatomicamente desenhado para que essa introdução a talheres seja realizada de uma maneira segura, né? Então, olha que legal. Aí o bebê segura aqui com a mãozinha toda, né? Ixi, muito legal. Eu achei. Então, quando estiver na fase de eu usar isso aqui, eu compartilho para vocês como é que tem sido, né? Se funciona, se não funciona, enfim. Aí, ó, veio também esse sabonete líquido antibacteriano para as mãos com minerais marinhos e aloe vera da Detol. Ó. É tamanho normal, tá? 250 ml. Ai, é uma delícia o cheiro, gente. É cheiro de coisa limpa. Muito, muito bom. Então, ó, um sabonetinho Detol. Sabonete líquido. Aí veio também isso aqui da Bombril. O Noir é tamanho normal também. São 360 ml. Ele é um neutralizador de odores. Aí tá escrito amor de mãe. Que gracinha. Lembranças. Perfuma o ambiente e elimina odores. Nossa. Sabe quando você dá uma faxina na sua casa e você sai e volta e vem aquele cheiro gostoso de casa limpa? Pois é, isso aqui. Ai, que gracinha. Tá escrito assim, ó. Bem aqui, ó. Tá escrito. Fragrância inspirada na lembrança do sentimento mais puro e delicado da vida. Amor de mãe. Ai, que fofo. Nossa, gente. Aí aqui tem até uma pirâmide olfativa. Notas de saída. Bergamota, limão, mandarim e notas verdes. A nota de saída é a primeira impressão que você tem da fragrância, né? Notas de corpo. Lírio, jasmin, jasmin, rosa e sandra. É a essência e a personalidade da fragrância. Notas de fundo. Amêndoa, cedro e flor de laranjeira. São as notas responsáveis pela consistência e durabilidade do perfume. Gente, que chique. Ele elimina dores causados por umidade, animais domésticos, banheiro, peixe, alho, suor e cigarro. Tipo, leva isso dentro da bolsa. Muito bom, gente. Muito, muito bom. Adorei. Aí veio também um copinho de treinamento da marca Petita. De 200ml e BPA Free. Então, ele é um copo assim, olha. E ele tem dois furos bem grandinhos aqui. Não sei se dá pra ver. Mas ele tem dois furinhos bem grandinhos. E tem alça, né? Então, é ideal. Muito, muito bom. Bom, gente. Aí veio também isso aqui que eu achei, nossa, muito lindo. É um quebra-cabeças com três giz de cera com glitter da Crayola. Muito legal, né? E esse giz de cera dá pra usar pra pintar a tampa da caixa também. Legal, né? Aí fala a Crayola. E a Crayola trouxe pra você um mimo super especial em sua Petbox. Giz de cera com glitter, atóxicos e cheios de brilho pra colorir com muito mais diversão. Visite o nosso site crayola.com.br. Muito legal, né? Aí você pinta o quebra-cabeça e depois você brinca de montar e desmontar. Legal, né? Bom, e por último, mas não menos importante, na verdade, pra mim, foi o The Best dessa caixa. Que é essa pomada aqui, gente, de Calêndula da Veleda. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre pomadas. Eu vou deixar o link aqui, tá? Passando pra você assistir porque foi muito legal o vídeo. É bem formativo. E eu esqueci de mencionar essa pomada aqui. Eu nunca usei ela, mas eu tenho uma amiga que usou. Eles estavam na praia, o filho dela teve diarreia e assou. E a única coisa que resolveu, ela falou que foi essa pomada aqui da Veleda. E, gente, ela falou que sarou de uma troca pra outra. Então, assim, estranho que deve ser Mega Power Ultra Plus Master Blaster Potente. Então, eu já tava querendo comprar isso aqui pra deixar aqui em casa pra uma emergência, né? A gente nunca sabe. Então, nossa, gente, quando eu olhei isso aqui, eu nem acreditei. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Ele é, então, da marca Veleda Baby, já falei, né? Assim, tomara que eu nunca precise usar isso aqui, né? Tomara. Mas, precisando, tá aqui. Então é isso, gente. Se você quiser ter essa caixinha na sua casa, ainda dá tempo de comprar. É só ir lá no site e usar o nosso cupom, o EDD10, pra você ter 10% de desconto, tá bom? Vale muito a pena, gente. Sempre vale. Mas eu acho que, especialmente, a caixinha desse mês, arrasou. E eu ainda tô aqui com minha coroa. Então é isso, gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Clica aqui no botão inscrever-se, pra você poder receber no seu YouTube notificação e o nosso vídeo aí certinho, pra você não perder nenhum, tá? E clica no gostei pra mim, pra ajudar a gente aqui na divulgação do canal, tá bom? É isso. Até amanhã. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.